Fala pessoal, estamos aqui na BR423, seguindo em frente, daqui a 6km, 6km, a gente já chega na cidade de Águas Belas E depois de Águas Belas, pessoal, uma média de 120km, a gente já chega na cidade de Paulo Afonso Essa BR aqui é uma BR muito importante também, passa várias carretas, tem um tráfego bem fluente aqui Então a gente está aqui pessoal, na BR423, estamos aqui na entrada do condomínio de Chakras, Filadélfia Ali é aquela placa ali, mostrando ali a entrada, a gente vai dar o retorno aqui na frente e vai seguir para lá Daqui da BR pessoal, daqui da pista, da entrada aqui, até chegar lá no condomínio de Chakras, Filadélfia, 300m Viu pessoal, 300m a gente vai dar o giro aqui e vai filmando até o acesso lá Então segue aí com a gente, estamos aqui no município de Águas Belas, entre Iati, pertinho de Iati Daqui para Garanhuns dá uma média aí de uns 60km, viu pessoal, 60, 70km daqui para Garanhuns Para Iati dá uns 20, 25km para Iati, então a gente está bem pertinho Então tem esse acesso aqui, BR423, muita gente já passou por aqui, principalmente os caminhoneiros de todo o Brasil Passa por essa BR aqui, que dá acesso ao estado da Bahia, logo mais ali na frente Viu pessoal, então a gente vai pegar esse acesso aqui e a gente vai filmando até chegar lá na condomínio de Chakras, Filadélfia Só estou aqui filmando, porque é o mesmo empreendimento lá de Bom Conselho, lá em Bom Conselho também tem o Filadélfia Condomínio de Chakras lá, Filadélfia, lá praticamente 100% vendido, tinha sido, mas surgiu uma desistência lá de 4 lotes Mas agora só tem dois disponíveis, então por conta disso eu estou aqui, eu só estou fazendo bom conselho mesmo O pessoal fala comigo para me filmar em outros lugares, mas eu não tenho condições Mas por conta que eu tenho, por conta que eu peguei esse contrato aí com o pessoal do lado do Filadélfia Aí eu vim fazer esse daqui também aqui em Águas Bellas Viu pessoal, então segue aí com a gente, a gente vai fazer o retorno aqui e seguir para lá Bem pertinho, o acesso aqui, 300 metros A gente vai dar o giro aqui Esse ponto de acesso ali que o pessoal espera os carros, van, ônibus Ó pessoal, a placa lá Aqui os lotes, o preço, a entrada aqui é 3 mil reais Mais 120 parcelas de 199 Viu pessoal, tá aí, a entrada mais 199 120 vezes parcelas fixas Viu pessoal, então tá aí É, Filadélfia, né, condomínio de Chacras, Filadélfia Bem pertinho aqui, aqui é o sítio Berduelga Sítio Berduelga, município de Águas Bellas Filadélfia, imobiliária e incorporadora, construindo sonhos Então a gente vai seguir para lá, segue aí com a gente Logo mais lá na frente a gente retorna aí com vocês Viu pessoal Aí pessoal, a gente vai pegar o acesso aqui agora Bem movimentado aqui, passa ônibus Viu escolar, leva o pessoal para a escola, pessoal para a rua, para a cidade Que é Águas Bellas, então tá aí os ônibus, alguns estudantes, né Estudantes, pessoal também que transita, indo para a cidade Ônibus escolar Então a gente vai pegar esse acesso aqui, pessoal Daqui para lá, bem pertinho, 13 turminas Segue aí com a gente Tá aí pessoal, vários ônibus escolar, né Pessoal que bora tudo nessa região aqui É uma região, uma região de chacras Uma região muito bonita que vocês vão ver lá Rodeado por montanhas Bem legal aqui, pessoal, bem legal Estamos chegando já Ótimo acesso Você vai pegar, só vai pegar 300 metros de estrada de bar Excelente acesso, ótima localização E um lote muito bem localizado Planos Uma visão linda Uma visão privilegiada Um clima bom Aqui até, né Chacras do pessoal aqui Os vizinhos Pronto, então é isso aí, pessoal A gente chegou aqui, ó Já Pronto, o acesso está aí Já começa aqui o muro A gente vai chegar lá na frente A gente vai deixar o carro ali na entrada Vou trazer para vocês aí todos os detalhes O preço O tamanho Os lotes disponíveis Tudo aí A gente vai descer e a gente já já retorna com vocês Pessoal, chegamos aqui no condomínio de Chacras Filadélfia Aqui Em Águas Belas Município de Águas Belas, né Daqui, pessoal Para a cidade 6km 6km Daqui para a cidade de Águas Belas Viu? O acesso para onde esse carro está pegando agora Até chegar lá na BR 423 423 BR 423 300 metros Viu, pessoal Bem pertinho Então a região O Xerlano vai dar um giro para vocês Uma região muito linda Rodeada de montanhas Lindo mesmo, pessoal Aqui Muito agradável Viu? Um local aqui muito tranquilo Muita paz Então vale a pena você Vim morar Trazer sua família Final de semana Férias Temporada Muito bom mesmo, pessoal Condomínio de Chacras Filadélfia Aqui em Águas Belas Aqui é a entrada principal Viu? Aqui é a entrada principal Tem 3 acessos Tem esse acesso aqui principal Tem aquele outro lá na frente A gente vai estar mostrando a vocês E o outro lá mais na frente Onde vem aquele pessoal Mais um pouco para trás Ali Aqui é o sítio Berdoego Tem uma vilazinha ali na frente Viu? E a gente vai mostrar Os lotes disponíveis A gente está aqui nessa entrada Mostra aqui, Chacras Aqui é a planta Aí tem essa entrada A gente está nessa Aí tem essa entrada E essa daqui Aqui Fica do lado da quadra D E do lado da quadra F Essa entrada aqui A outra lá na frente Fica do lado da F também E da quadra H E aquele outro lá Fica do lado da D E do lado da quadra A Então a gente vai mostrar Tudo para vocês aí Em detalhes Então Assista o vídeo Pessoal Até o fim Viu? Pronto pessoal Assista o vídeo Assista o vídeo Até o fim É importante você assistir O vídeo até o fim Vou deixar todos os detalhes O preço Aqui é 27 mil reais Viu pessoal? 27 mil reais A vista Tem a opção de parcelamento também 3 mil reais de entrada E 120 parcelas De 199 reais 120 parcelas De 199 reais São lotes De 30 por 40 Viu pessoal? Lotes de 30 por 40 São lotes Com 1.200 metros quadrados Viu? São lotes Com 1.200 metros quadrados 30 de largura Por 40 de comprimento Viu pessoal? 30 por 40 São lotes aí Com 1.200 metros quadrados Então a gente vai mostrar Esse primeiro acesso Aqui a vocês Esses aqui da frente Todos eles que acompanham A cerca Essa cerca aí Ela vai ser finalizada Ela vai ser colocada Tábua Aqui vai ter o portão Na frente Aqui vai ter o portão Na frente Mas todos esses lotes Que pegam aqui Essa frente Todos eles já estão vendidos Viu pessoal? Todos eles já estão vendidos Agora os que pegam Aqui por trás Por exemplo Esse daqui Esse lote aqui E aquele outro Que segue Já está vendido Esse daqui Todos esses aqui da frente Mostra aí Todos esses De lá Até chegar lá embaixo Acompanhando a cerca Já está tudo Vendido já aqui Os de frente Esse daqui Está disponível Pronto pessoal Daqui Esse lote aqui Até lá Estão todos disponíveis Os que fica fundo Para esses aí da frente Que pegam a cerca Estão todos disponíveis Esses daqui lá Esse daqui do lado Já está vendido Mas aquele lá Onde está o carro De frente com o carro lá Aquele lá Também está disponível Viu? Tem esses lotes aí Que pegam as pedras A gente vai subir ali E vai mostrar para vocês Dali de cima das pedras Dá para ver o loteamento Completo Quem pegar esse lote aqui Especificamente esse daqui O lote De número 13 Da quadra D Vai pegar Com o pé de siriguela Dentro E com o pé de imbu Pé de siriguela Semana passada Quando a gente veio Estava cheio de siriguela A gente vai ver ali agora Olha pessoal Está cheio de siriguela Tirei uma aqui agora Bem docinha A siriguela Quem pegar esse lote aqui Está vendo? Lote 13 Quadra D Sei lá Antes de dar entrada um pouquinho Quem pegar esse lote aqui Vai pegar Com esse pé de siriguela dentro E com o pé de imbu Energia Viu pessoal? Energia elétrica Aqui dentro do Do condomínio De chakras Energia Água encanada Viu? Água encanada Então a gente vai subir aqui Em cima da pedaleia Dá uma visão ali Bem legal Para vocês terem noção maior Do terreno Mas a gente vai andar Por todo canto Por todo canto A gente vai andar aqui Viu? 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 Aquele acesso, aquele primeiro acesso, aquilo ali descendo, então ele pega de lá da entrada, aí ele desce, aí vocês vão ver aí que vai ter alguns pés de árvores, tem alguns pés de fruta, aí ele pega aquele acesso e aí desce. Ele vai sair com o de frente daquele açude, a gente chega lá, a gente vai mostrar para vocês que lote é aquele que pega o açude, viu? Aí desce, esse aqui é o acesso central aqui do meio, essas pedras ali pessoal, vão ser tiradas para abrir o acesso aqui, viu? Vai ser a entrada para abrir o acesso, e tem aquele outro lá na frente, aquele outro acesso também, ó, da terceira entrada, pega descendo também. Então a gente vai mostrar tudo aí para vocês, viu? Todas as quadras, todas as esquinas, mostrar bem detalhada aí para vocês. Olha que visão legal, dá um giro aí, olha pessoal, muito lindo mesmo aqui, lindo de verdade. O clima, olha, vem nosso amigo Zezão, nosso irmão Henrique, está aí com a gente. Então tá aí pessoal, olha a bilhão aí que está, chega. Pronto pessoal, bem legal mesmo aqui, viu? Aqui tem, então como disse a vocês aí, né, o preço já, o tamanho dos lotes, tem energia, água encanada, ótima localização, ótimo acesso, uma linda paisagem aqui. Então tá aí, a gente vai dar uma volta aí, e vou mostrar tudo para vocês em detalhes. Segue aí pessoal, assiste até o fim. Pessoal, o outro acesso ali na frente, né, dá o zuncho, outro acesso aí na frente, tem esse, o central que é o principal de lá. Esse daqui, como disse a vocês, os da frente aí, todos estão vendidos até chegar ao final lá, né, que pega com a, que pega a cerca da frente. Agora esse daqui já tá disponível, esse lote aqui, que é quadra A, lote 2, esse daqui tá disponível, até chegar na cerca lá, viu? Aqui vai passar a estrada, desse, 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 desse torno aí para esse daqui, ó, aqui passar a estrada, descendo. Esse daqui também tá disponível. Esse lado aqui tá disponível, aqui. Esse lote aqui da frente, só esse daqui da frente tem que pegar algumas pedras soltas. As pedras, as pedras soltas, viu pessoal? Pega umas pedras soltas. Então, ele vai, ele pega algumas árvores ali de imbu, pega algumas árvores de imbu. Então, esses aqui na frente estão, desse lado aqui. Essa frente aqui, praticamente, dessa quadra aqui, todos estão livres, viu? Então, a gente vai descer direto aqui. Vem pra cá, Chane, em cima da pedra. Aqui ainda vou ajeitar, pessoal, o acesso, né? A rua pega aqui, ó. Daquele torno pra lá, a rua pega aqui descendo, né? A rua pega aí descendo, viu? Então, a gente vai descer agora pra gente ver qual é o lote que pega aquele açude lá. Lá, lá perto do... Esse daí da esquina, deixa eu ver que lote é esse daí da esquina. Esse daí da esquina é o lote... Quadra A, lote 3. Viu, pessoal? Que pega daqui, ó, desse torno. Pega essa esquina aí, ó. Vai até... Vai até a cerca lá, tá, Renan? Esse lote aqui de esquina. Quadra A, lote 3, também tá disponível. Aquela na esquina de lá... Aquela esquina de lá é quadra B, onde tá as ovelhas. Pra cá. Vamos lá, a gente retorna de lá. Quadra A, lote 3. Esse daqui tá disponível. E aquele ali, ó. Quadra B, lote 1. Aquele lá de esquina tá disponível também, viu? Essa... Essa quadra... Essa aí, descendo até embaixo... Melhor! Descendo até embaixo, tá tudo disponível, pessoal. Descendo até embaixo, tá tudo disponível aí. Tudo disponível. Então a gente vai descer aqui direto pra gente saber qual é o lote aqui lá ali do açude. Segue aí, pessoal. A gente retorna. Pessoal, desse lado aqui, ó. É quadra B. Viu? Aqui é quadra B, ó. Esse espaço aqui, ó. Aqui é a quadra B. Aquele espaço de lá é a quadra C. Aquela quadra C, ela pega lá e faz o contorno lá por baixo. A quadra C, viu? Da quadra C, estão todos os lotes disponíveis. Aquele que pega assim, arrudeando na C. E pega o fundo lá, lá no final. Essa daqui é a quadra D. Essa quadra aqui completa. Essa quadra D aqui. Que pega com as pedras e vai lá pra frente lá do acesso principal lá. A quadra D tá disponível. Ali embaixo a gente retorna. Pessoal, essa aqui é a quadra E. A quadra E. Pega aqui dessa esquina aqui, ó. Esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui todinho. Essa aqui é a quadra E. Essa quadra aí só tá vendida o lote 2. Tá toda disponível. A quadra E é tudo aqui. A quadra E é tudo, viu? Vamos ver aqui qual é o lote do assunto. Já tá vendido ou não. Ponto, pessoal. Aqui esse assunto pegou dentro da quadra E. Aí ele tá vendido já esse lote. É o lote 2, tá aqui, ó. Do lado de cá. Quadra E, lote 2, ó. Já tá marcado aqui, já tá vendido, viu? Tá vendido, viu? A quadra E é lote 2 tá vendido. Mas todos os outros disponíveis. Todos os outros estão. Todos os outros estão disponíveis, viu? A quadra E é lote 2. Pronto, pessoal, a gente vai lá no final agora de lá pra gente ver a quadra C no fundo ali e a gente sobe, viu? Pronto, pessoal, segue pegando lá de cima. Aí arrudindo ali, ó. Pela aqui pela cerca. Lá pelo pé da cerca todinha. Aí faz esse contorno aqui, ó. Faz esse contorno aqui. Até lá no final. Essa daí é a quadra C. Então a gente vai subir agora essa daqui. A gente tá aqui na quadra... Essa daqui é a quadra E. Quadra E é essa daqui. A gente vai passar por ali de novo. E vai subir ali pela... A gente vai pegar ali, pessoal, pela quadra... Pela quadra D e quadra F. Lá do outro lado. Quadra D, essa daqui, ó. Quadra D. Ó, essa aqui, ó. Quadra G, ó. Esse espaço aqui, ó. Quadra G. Esse espaço aqui. Quadra E, né? Quadra E. Aquele aí... Esse daí, quadra D. Vem, pessoal. Quadra D. Esse daqui, quadra F. Quadra F, esse daí, ó. Quadra F. Vamos seguindo. Vamos lá pra... A gente vai lá agora pra... Aqui é a quadra F. A gente vai pra quadra J. Aquela de lá. Quadra J. Quadra I. Aquela ali. Quadra I. Lá tem uma parte daqui. A quadra K. E lá, no pé da cerca lá, a quadra H. E ela pega lá pra frente. E ela pega lá pra frente. Quadra J. Essa aqui completa. Quadra J. Quadra J. Essa daí, a quadra I. Quadra I. Quadra F, né? Quadra G. A visão. Dá um giro aí, já. Dá aqui. Ó, pessoal. A gente tá aqui no meio do loteamento, né? No centro mesmo do loteamento. A gente tá aqui. Então, de todas as quadras, você vai ter essa visão. Principalmente aquela lá. Nas montanhas. A gente tá aqui na quadra... Na quadra J. Essa rua aqui, direto aqui, pega no terceiro acesso. Rua aqui, direto aqui, pega no terceiro acesso. Rua do meio. Lá. A gente tá aqui na... Essa aqui é a quadra I. Então, a gente vai agora pra quadra K e quadra H. Essa quadra aqui é a quadra K. Quadra K. Fica... Essa aqui é a J, né? É a quadra J, como a gente já viu ali na frente. Lá no final, viu? Acompanhando lá a seca, seguindo pra lá a quadra C, né? Como vocês viram. Aqui é a J. Essa daí é a I. Quadra I. Quadra I. Aqui é a K. A gente vai lá pra aquela lá do final agora, pegado com a seca, que é a quadra H. Ela pega lá do final, vai até em cima e pega um pedacinho da frente ainda. Quadra H. Segue aí. Quadra H, essa daqui. Quadra H. Pega do lado final. Pega lá no final, junto com a C assim, pega lá, aí sobra aqui tudo. Aquela lá na frente. A gente vai mostrar pra vocês lá. Vamos subir. Quadra K aqui. A quadra K. Essas quadras aqui, a quadra... Essa quadra K, pessoal. Essa quadra K aqui, quem pegar os lotes, pega fundo com fundo, né? Você vai ter acesso tanto por aqui quanto pela outra. Né? Então você tem acesso aí fundo com fundo. Do quadra K. Tem outra quadra aqui, pega assim também. A quadra... A quadra B. Aquele outro lá da frente, junto com a C. A quadra B também pega fundo com fundo. Vem se chama dessa daqui, quadra B. Viu? Pronto. Então vamos seguir aqui pela quadra H. Pra gente pegar, a gente vai mostrar o acesso ali a vocês. Então, chegando, vai dar mais um tiro aí, geral. O que vocês vão ver na câmera, todos os lotes, pega essa visão. Do jeito que vocês vão ver aí. Todas as montanhas. Viu? Deixa eu ver se som tem hora. Ué. Aqui, ó. Ó, pessoal. Isso aqui é da lote 15 da quadra H. Quem pegar, pega esse embu dentro. Pega esse pé de embu dentro. Deixa eu ver se tá disponível. quadra H, lote 15. Pega o pé de embu, ó. Ó aqui, ó. Os embu madurinhos. Mas tem embu maduro já, Cadê? Olha, tem embu madurinho já. Deixa eu ver. É doce. É doce. É bom. Fazer embuzado, Cadê? É doce. É doce. É bom, Henrique? Tá bom. Aí, tá vendo, pessoal? Então tá aprovado mesmo. Pergunta aí, Zezão. Pergunta aí, Zezão. Se é bom. Pergunta aí, Zezão. Não, eu paro. Tá. Quadra Gala vem aqui. Loto 16. Essa aqui é a quadra... Quadra K aqui, né? Quadra K. Ali na frente a gente retorna. Ali na frente a gente retorna com vocês. Ó, pessoal. Aqui é a quadra... Quadra H ainda. Esse lote aqui é o 21. Esse aqui está disponível, esse lote aqui da esquina. Lote 21. O... O 22 e o 23 já está vendido. Que pega lá com a cerca lá. Esse aqui também... Aqui está disponível. Doze. Doze. Lota aqui. De frente ao carro. Treze. Aqui também está disponível. Essa daqui é a quadra... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A quadra H aqui, ó. Quadra H aqui, ó. Quadra H. Esse aqui é a quadra F, viu, pessoal? Quadra F aqui, ó. Aqui tem um... Deixa eu mostrar aqui. Tem um lote aqui. Esse aqui é o lote 12 da quadra F. Ele pega o espaçozinho com o barreiro, mas ele quando pega o verão ele seca, tá, Renan? Mas no inverno ele enche. Esse aqui é o... Lote 12, quadra F. Lote 12, quadra F. Esse lote aqui é a quadra F. Ele pega um açude dentro. Ele pega o barreiro dentro do quadra F e o lote 4. Quadra F e o lote 4 pegam o barreiro dentro. Vai entrar aqui na quadra F. Quadra D essa daí, ó. Quadra D. Olha só. Olha a visão aí. Bem legal. Eu vou finalizar ali em cima daquela pedra ali. Vou ver pra vocês. Centro da principal ali. Do lado sentindo, voltando aqui pra APR. E a quadra F. Do outro lado aqui. Essa aqui vai ser a APR. Essa espera aí. Então, aqui na frente, eu tenho vários lotes disponíveis. A Leandruminantão, aquela passageira Leandruminantão. Ali, sei que onde lá das exaltadas? Aquela parte lá lá é a quadra H ali. Aquele lote que está disponível. Aquela parte de baixo lá é a quadra E. Aquele lote que está disponível também está disponível. Viu? Quadra E. E esse lote descendo ali, seguindo do lado da cerca. Só tá o primeiro vendido. Descendo aqui todinho, ó. Dessa quadra aqui, descendo todinho. Está disponível. Viu, pessoal? 13, 12 e 11. Está disponível. Então, você já virou a frente. Viu? A gente vai mostrar ali a frente para vocês. Né? Tem alguns lotes aqui especificamente. Alguns vai pegar a árvore dentro. Então, é isso daí. Me ligue. Muita gente já tem meu contato. Você que ainda está chegando agora que ainda não tem. O meu contato é o DDD é 87. O meu contato é o DDD é 879-8118-1600. Pode me ligar, mandar mensagem. Lembrando que eu faço negócio à distância também. Se você não tiver condição nenhuma de vir, né? Como eu sempre digo a vocês aí. Não tiver nenhuma família aqui, nenhum amigo. A gente prepara a documentação e manda para o seu endereço. Carta registrada, SEDEX. O proprietário assina e reconhece a firma. A gente manda para o seu endereço. Viu, pessoal? Irmões, o que é que eu preciso mandar? Você vai mandar os seus dados, né? RG, CPF, comprovante de residência. O Estado civil, a sua profissão. A gente vai preparar o documento e mandar para você. É muito tranquilo. Através do correio, é muito tranquilo mesmo. Total segurança, total responsabilidade vai chegar na sua casa, viu? Pagamento, pessoal, tem mais fácil ainda, né? Tem boleto bancário, PIX, depósito, transferência. Então, essa aí não é a questão. A facilidade é grande hoje em dia, né? A questão do pagamento. Se você quiser construir, cercar, limpar, tem um pessoal aqui que dá apoio. Mora aqui na vila. Tem até um pedreiro. É o nosso amiguinho, ele tá aqui do lado aqui. Ele dá esse apoio aí pra vocês também, entendeu? É, construção, seca. Então tá aí, pessoal. Muito gostoso aqui, ó. Chega de estar, não sei se vocês estão vendo aí a camisa balançar. O vento aqui, muito bom. A visão, o local, o acesso, tudo bom. O preço aí, como eu já disse a vocês, né? RG, 27 mil à vista. Tem aquele chorinho. Também tem a opção do prazo. A peixão não vai passar lá na feita, os carros. Então, olha lá os carros. Então, pessoal. Tem essa opção aí pra vocês. No prazo também. 3 mil de entrada e 120 parcelas de 199, viu? 3 mil reais de entrada e 120 parcelas de 99. De 199 reais. Documentação toda ok, viu? Documentação toda ok. Já tem vários vizinhos aí, viu? Aqui perto. A Vila Berdoégua, que é o sítio Berdoégua. Município de Águas Vela. A 300 metros da BR 423. 432, né? 423, né? A 300 metros da BR 423, viu? Então, como você já virar aí, aqui vai ter água encanada, viu pessoal? Água encanada. Energia já tem. Então, ele vai estar fechando o negócio. Mostra aqui. Mostra aqui. Mostra aqui. Aqui. Você tem uma noção? Uma noção? Aqui é a frente. A frente. Você tem esse acesso aqui. Esse acesso. E esse. Então, aqui a gente já vê as cordas, né? A, B, C. A, C pega assim. A, C pega assim. A, C pega assim. Aqui é o final da cerca. Mostra lá. Olha lá. A, 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 lá. Aqui é o condomínio todinho, mostra aqui. Aqui é o condomínio todinho, né? Aí, a, C pega aqui, ó. A, C pega assim. E desce pra cá. Aí, a, H vem e pega pra cá. Aqui na frente, onde tem a cerca, aí pega quadra A, quadra D, e quadra F e quadra H. Então, a gente tá aqui perto desse acesso aqui, ó. Aí, tem esse acesso aí, tem quadra A, B. A, B é que pega fundo com fundo. Aí, B, C, né? D, E, F, G, H, I. J, K. A, K também pega fundo com fundo. Viu, pessoal? Então, a gente vai ter aqui vários lotes de esquina disponíveis. Vai dar quadra A. Quadra K, lote 1. Quadra K, lote 7, de esquina. Quadra I, lote 1. Quadra J, vai ter 8, 1, 5, 4. Quadra G, vai ter 8, 4, 5. Vai, vai... Praticamente em todas as quadras vai ter lote de esquina. Viu? Vai ter lote de esquina. Então, me liga pra gente tá fazendo negócio aqui na Délfia. Loteamento Berdoego, Filadélfia e Chagas. Viu, pessoal? Forte abraço aí pro nosso... Já tem uns amigos que eu deixei anotado lá. Aí eu tô filmando, mas eu vou tá falando o nome deles, né? Eu vou preparar uma live também, pessoal. Tá preparando uma live. Então, nosso amigo Mário, Flávio, Guedes, Silvio, Gilson, Elias, nosso amigo Amadeu, nossa amiga Natália, se não me foge a memória. Essas pessoas aí, pessoal. Se eu esqueci o nome de alguém aí, me desculpe. Nosso amigo Gilson, é Gilson, Mário, Guedes, Flávio, Silvio, está aí. Elias, Natália, Edilson, Amadeu. Pronto, pessoal. Então, eu vou finalizar por aqui. Pra quem tá chegando agora aí, meu nome é Eudostor Soares, do canal Eudostor Soares. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar se a gente tá compartilhando esse conteúdo. Pode me seguir também nas redes sociais, Eudostor Soares, Instagram, Instagram, Facebook, viu? Atendimento em horário comercial. Se eu demorar, ele responder, ele atender, é que eu tô pronto. Agora mesmo, a gente tá por aqui em Águas Bela, são quase 9 horas da manhã, veja. São quase 9 horas da manhã. A gente tá por aqui ainda. A gente vai chegar em, vou por ser lá por umas 11 horas, tá vendo? Então, se eu demorar responder, né, alguma ligação, é porque eu tô viajando, tô filmando, tô na igreja, tô com a família. Tô ocupado em alguma situação. Atendimento em horário comercial, então, mas eu vou responder a todos, viu? Anoto lá, pessoal, atendimento em horário comercial aí pra vocês. Então, é um prazer estar trazendo esse tipo de conteúdo aí pra vocês. Mas essa rica oportunidade, todos os lotes, pessoal, todos, independente do local aí. Tem gente que vai gostar no meio, tem gente que vai gostar lá no final, dos lados, na frente. Então, fica a seu critério aí. Qualquer lugar que você venha pegar aqui, é bom. A visão, o local, muito bom mesmo, viu? Então, fica aí com vocês aí, fica aí pra vocês essa ótima. maior oportunidade, né, aqui no loteamento de chakras, aqui no Sítio Berdoelga, município de Águas Bela, Filadela. Valeu, pessoal? Forte abraço. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meu contato vai ficar no cantinho da tela e também eu sempre deixo um versículo pra nossa meditação. Valeu? Forte abraço. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigado.